Eu vou pegar o chão Eu vou pegar o chão Caralho Ah cara, eu jogo pra tirar Clica aqui, clica aqui Clica aqui, clica aqui Caralho, como o cara não morreu cara Que bizarro Caralho Vamos lá, bebê Vamos lá, bebê Vamos lá, bebê Oh, alguém me reportou? Não, não. Who shot you? Vamos lá, bebê